Bem, aqui estamos juntos. Lá são! Então, cá estamos nós... Vamos mais para a frente. Cá estamos nós, hoje, para apresentar em primeira mão um bailinho de São Miguel. Mais nada! Mais nada! É uma estreia absoluta. Uma estreia absoluta e pedimos que não faço isto em casa. Não é só a estreia que existem bailinhos. Nós os bailinhos. Viva a terceira! Viva a terceira! Viva a terceira! Viva os terceirenses! Já dizem Miguel que os bailinhos também vão iniciar essa tradição. Os bailinhos de São Miguel têm algumas diferenças, não é? Em primeiro lugar, o grupo de bailinhos de São Miguel é um quinteto, composto de três elementos e, portanto, são todos membros masculinos. Têm que ser bonitos. Ouviste, Helder? Além de bonitos, têm que ser inteligentes. Ouviste, Helder? Além de bonitos humanosians... Mais mais importante tudo tem que ter no mínimo cinquenta centímetros de pila. Ai... Vamos lá então! Bora! Vamos lá então! E os bailinhos São Miguel Vão a idade a começar E os bailinhos Vão a idade a começar Os bailinhos para o Brasil Hoje eu quero mostrar Os bailinhos para o Brasil E as bailinhas de Iado Para estas quadras fazer Tivemos muito trabalho Para estas quadras fazer Tivemos muito trabalho São umas quadras perdemão Bonitas como caraças São umas quadras perdemão Bonitas como caraças É a oitava vez que aqui vivos Apresentar é a nossa função Mas que isto é mesmo deixar para trás As nossas vacas de coração Gostas a ser tanto de vacas? Preciso de ódio-me explico É não de vacas que baixam Mas cenas que fazem-se perigo Vamos estudar conversa que já está a subir a tensão Mas haveria de subir se as vices não se está de varal Não há dúvida que os bailinhos mais bonitos São os bailinhos de São Miguel Não há dúvida que os bailinhos mais bonitos São os bailinhos de São Miguel Não há dúvida que os bailinhos mais bonitos São os bailinhos de São Miguel São os bailinhos mais bonitos São os bailinhos de São Miguel São os bailinhos de São Miguel Vamos lá!